Fala mesmo! Truta! Tá ligado? Mais um vídeo pro canal! Braba demais! Como o vídeo anterior do Free Fire que eu postei, bateu mais de 20 likes aí, tá ligado? Eu gostei, é isso aí, continue assim, troca! Aí eu vim trazer o próximo vídeo, como eu falei pra vocês, tá ligado? Que eu abri aqui, mod de caixa! E lembrando que hoje é dia 31 e tem... Peraí, hoje é dia 31 e tem a skin do... Dragãozinho ali, que acabamos de pegar. Cadê ele? Dragão, aqui ó. Escozinha do dragão aí. Então, não perca a oportunidade de ganhar uma skin grátis, né? Hoje. Aí, tá ligado, né? Ela tem essa reserva aqui pra fazer... Olha só, mas o que que eu... Isso aqui pra jogar um novo modo que eles colocar a melhor... Ticket... 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 E pra você que ainda não pegou o passe, só tenho hoje, hein? Oito horas. Pra você poder conseguir o passe... o passe... Eu terei 600% de desconto na outra loja. Aí Deixa eu só coletar Minhas paradas aqui, entendeu? Tá ligado que Eu vou fazer o bagulho Dos bagulho Agora é pra vocês, tá ligado? E eu Como falei no vídeo Vou abrir E se Essa mãe de caixa que eu tiver Aqui, tá ligado? Vai de sorte, não vai de eu ganhar Tá ligado? Então Vamos começar com essa primeira caixa Aqui, né? Que nós ganhamos na McLaren Abre as duas de uma vez Minha scanner Aí agora é do passe Abre de um em um Ó, eu ganhei um pacote Esse pacote eu já tenho Mara aí, ó, vamos abrir de novo Comidinha de pet Comidinha de pet Ó, eu ganhei algum prêmio Bom, bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Ah, o cabelinho Cabelinho, cabelinho Cabelinho Abre de novo aí Ó, bugou a caixa Abre de novo Bugou Aí não vem um cubo Aí não vem um cubo mágico aqui Aí Ó, tic-tic Tic-tic Bugou a caixa Mais comida de pet Eita, garena abençoada Pra dar comida de pet Ó, hein Agora eu vou ver o cabelo feminino Agora eu já peguei tudo isso aqui Mas não vem, não vem, ó Tá bugando a caixa pra caraca, mano Comida de pet Mais tic-tic Tem mais nove caixas aqui pra não abrir Abriu em uma, tá ligado Mas não veio Nizenga, mano É doido Abra essas caixas aí Tic-tic Abre Olha, de novo, doido Como é que nós é, doido A sorte tá do nosso lado Ou não tá, doido Tu tá maluco, mano Mais comida de pet Olha, de novo, mano Eu acho que essa daqui Nós não vamos conseguir os cabelinhos, não Bugou Aí Um dos cabelinhos eu peguei, né Pô, masculino Mais tic-tic Mais tic-tic Ó, mais cabelo aí, ó Aí eu falei mais cabelo e peguei Ah, mais outra caixa aí Mais tic-tic Agora vem o teu cabelo aí Tá ali Na área que o pai tem sorte demais Pra pegar os leitos do jogo aqui Ah, mano, mas Um cubo mágico aqui É uma sorte tremenda, mano Uma caixa aqui Uma caixa E fez nada Tem isso aqui pra abrir Não é nada demais Essas caixas aqui Vamos abrir essa caixa aqui Abrei duas de uma vez Deu o toque Da AK-47 aqui E... SKS SKS Não pegamos permanente Ó, tic-tic O bagulho É bom demais Tic-tic Ah, aqui vem duas caixinhas dessa daqui Mas meu Pegar um dos itens Esse aqui é sorte Ó, pegamos os itens de troca Opa, pegamos alguma coisa interessante aqui Eita Eita Pegamos uma katana Katana Doido Pegamos uma katana Brabo demais Acho que o toque me dá Dragão aí Cinco, dois, quatro Ó, vem... Vem... Ah, não É que vem toque aleatório mesmo É que dá Abre também Isso aqui Caraca, mano Eu tenho uma skin azulzinha, mano Eu tive essa sorte de pegar vermelho Seria bom demais Peguei mais dois Tem mais dois pacotes aqui pra abrir Da pecuária, hein Abrei isso tudo aí Ó Tem dez caixinhas do dragãozinho aí Opa Haha, meu parceiro Pegamos um É, obteve muito raro Olha Remotizinho do coração Nós pegou aí Pegamos o pet Não se não me engano Toque ainda Esse catubarão Ó, tem o... Do babuíno aqui Pegamos o... A skin Ou foi o babuíno mesmo Será que foi o babuíno Temos um pet Não deu sorte E aqui Pegamos um Toque Que já se inspirou Caixinha do Luqueta Caixinha do Luqueta Vamos abredar Essa caixa do Luqueta Aí pra ver Não deu sorte Olha Caixa do Shiba Opa Pegamos a skin Do Shiba Luqueta Um apelão Rapaz Nós estamos com sorte Scan Ó Caixinha da P90 P90 por 24 horas Caixinha da 12 Caixinha da 12 3 dias 1 dia 1 dia Em permanente Agora Venha São 3 caixas Vamos abrir Vem permanente Ouro Não Não vem permanente Não 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 vem nada Permanente E estamos quase Completando 1 milhão 1 milhão De ouro E aqui Vemos Não 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 vem permanente Não E scanner Mais scanner Tem mais uma caixinha De máscara Aqui Não vem nada De bom Acabou 7 dias Por 1 dia Não 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 pegue permanente Não Minhas ganhas Estão acabando Agora As caixinhas do alfabeto Estão ligadas Não é meu parceiro Abrir essas caixinhas do alfabeto Um por um Ó Tiramos o X Tiramos o V Opa Tiramos o T O A O U O N O Z O C O R O U O O O E O E O I Pegamos quase Todas as letras Do alfabeto Ale Mas Não pegamos nada Nisso aqui Nada Isso aqui Também Tem uma caixa Para Que é isso aqui Abrei essa caixa Aqui Dá ouro Mais ouro E tem 50 caixas Mano Essa pinca aqui Ela vai abrir 50 de uma vez Tá ligado Meu bovete abri as 51 de uma vez aí e a sorte esteja comigo uma árvorezinha, mais um paraquedas árvorezinhas demais, tiquetes é bom demais olha como é bom, como é bom, como é bom eita menino, entrei mais dois paraquedas, mais tiquete incubadora hum, como é que tá recheado isso aqui, eita como é bom demais a sorte está do nosso lado, não está em hum, ixi maria eita que não para de receber prêmio não, Luca, uma pelão caraca mano, olha tem um pacote brabo aqui para nós abrir isso aqui, nós já tem abrir esse pacote aqui, olha para vocês ali, cara vamos abrir ele aí mais um skin adicionado, skin do passe aí, a outra skin do passe também opa, essa skin aí eu também não tem não, que eu peguei no diamante royale outra skin de passe aí, doido tu tá maluco essa skin também eu não tenho, aí eu abri ela essa eu já tenho, essa eu já tenho, já tem opa, tem uma caixinha aqui, olha mas pegou a panela do street fight, é isso aí, maluco tem a skin da McLaren, da McLaren massa demais doido ué, peraí, comprado, não comprado, aí nós abre meu pivete, nós abre, abrimos pacote tudo aí, mano, uma porrada de ticket, nós coletou, velho, vai deixando, deixando a nossa conta, mano, cheia dos itens, tá ligado cara, mano, que impressionante mano, agora coletei itens coletei tanto dos itens aqui, mano eita eita rapaz hum 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 aaaah sério mas essa caixinha da oque caixa de basquete não dá pra ver não, dá pra ver a pacota da skin ah, até que é legal essa skin até que é legal nós tá com 19, mas nós já pegamos a skin da cord aí nós vai girar essa daqui também nós já nós não pegou foi nós não pegou nós tem 22 mas pode tentar, hein mas pode tentar tem essa cuba aqui, hein 50 50 vezes girei 50 vezes e não peguei nada, mano e aí e aí a reina a 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 pra esse incubador acabar. Ah, bora lá, giro, vai, 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 me dá pedra, me dá pedra, quero pedra. Ah, não, ah, aí me deu mais coisa. Ah, bora, assim, assim, jogo, eu tô querendo... Pedras e projeto. I, 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 pedra, olha a pedra. Eita, quase caiu de novo nela. Nós tiramos uma pedra aí, doido. Ah, parceiro. Tem três tic-tic. Mas gira, meu. Vai que pai tem sorte. Nada. Ó, 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 bora, 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 bora. De novo ali, mano. Mais uma, mano. Vou girar agora. Ah, que bom. Ô, velho, eu pensei que ia cair no projeto ali, mas... Mas abusou e utilizou muito da sorte agora. Pegamos mais um skin de pet pro Shiba aí. Pegamos muita, muita coisa aqui também. Pegamos o que mais aqui? Mais algum skin. Ah, pegamos o emote aqui pro dragão. Espera que esse espeto aqui é maravilhoso demais. Se inscreve. Não, não vem nada de bom. Tu tá maluco, doido? Que ostentação de coleta de itens foi essa? Então deixa o like e... Dá o... Coração sim pra nós aí, beleza? É isso aí. Tomamos junto é nóis. Sol, sol pra todos. Tchau.